Música O Repórter 10 agora se encontra aqui na zona sul de Terezinha, região do Angelinho, a BR, a PI 130, que liga Terezinha a Palmeiras. Aqui mais um homicídio, na capital aqui os policiais da Força Tássica, os policiais da Delegacia de Homicídio, os policiais da Delegacia de Área. O carro do M.L. acaba de chegar para fazer a evolução do corpo. Eles foram vejados aqui com cinco palácios, um na cabeça e quatro nas costas. E não tem identificação nenhuma. Segundo, o nosso policial aqui conheceu ele, conhece ele, parece que ele mora na Vila São José. Filho, o apelido do pai dele é Bigode, ali na Enriqueta Teixeira. Quando eu cheguei aqui, disseram que foram quatro tiros, certo? Porém, constatado agora, foram cinco, pela perícia, foram cinco tiros. E, segundo o Populares, é que ele estava sendo perseguido por dois elementos em cima de uma moto, certo? Vinha no sentido, aqui, Cerâmica, Sil, para lá, certo? Para lá, para o centro, certo? Então, com um do Angelinho. O que se sabe é só isso. Não se sabe mais nada se foi latrocínio, se foi execução. Então, a princípio, é uma execução. Você não deixa de ser cinco tiros, né? A moto é essa aqui que o policial agora está removendo aqui, essa motocicleta vermelha. É de placa OEH 2492. Agora, aqui, o pessoal da perícia está fazendo a remoção da motocicleta. aqui na PI 130, que liga Teresina a Palberais. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.